Quer música? Acesse já www.topfunk.net Vem DJ! Tudo bom, boa não é que a parada, na Baixa da Santista fila é tudo mal criada. A sala, mal criada, Floresa, mal criada, a Bruna, 2% da igreja e o resto da canchoada. Aline, mal criada, Floresa, mal criada, Isabela, foi por você juntar a igreja e o resto da canchoada. Te liga no meu papo gachinho, veja se tu me escuta. Mina mal criada é aquela que não quer amor, ela só quer uma burra. Quando chegar eu sou morrendo, mas não veja se tu me escuta. Mina mal criada é aquela que não quer amor, ela só quer. Mina mal criada, Mina mal criada, Mina mal criada, Mina mal criada, terminada.